Música Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e recorram As frotas modosas Solas que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara que agora é hora Prepara que agora é hora A sua dança eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo Você me faz Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Babando Vai no baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa Mas a minha vida é louca Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Abandonar o baile Pra me ver Dançando Chama a atenção à toa Mas a minha vida é louca É galera Que agora é hora O show das poderosas Que descem e recorram Solta as frotas Solta as frotas Solta as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde vem Quando começa a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo Você vai Solta o som que é pra me ver Dançando Rápido Você vai ficar Babando Vai no baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa Mas a minha vida é louca Solta o som que é pra me ver Dançando Rápido Você vai ficar Abandonar o baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa Mas a minha vida é louca Fica louca Fica louca Fica louca Dema